Na minha opinião, o problema mais sério que existe na água, nas regiões mais povoadas do Brasil, é a poluição hídrica pelo esgoto urbano industrial. Mas o segundo problema que não pode ser esquecido é exatamente o que acontece na região amazônica, no qual o desmatamento é realmente o maior problema que existe, porque pode alterar a quantidade de água na região, especialmente a água e a vazão dos rios.